Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Vamos começar mais um vídeo. Tá frio por aí, tá frio também ou tá quente? Porque aqui tá fazendo os friozinhos de manhã. Daqui a pouco esquenta, né? Aqui na cidade não é muito de frio, não. Mas de manhã e à noite tá tendo frio, tá tendo aqueles picos de frio. E tive que acudir ao bombom hoje, porque ela tava morrendo de frio, coitada. Por mais que tava na caminha dela, tava com frio. Gente, vamos lá. Eu nem sei o que eu vou gravar pra vocês hoje, porque as coisas tá uma... Olha, tá uma tribulação. Vamos para uma nova obra aqui em casa. É uma coisa rápida dessa vez, pequena, né? Mas que a gente já tinha que fazer, que a gente já sabia que ia precisar fazer. O que que é? Já vou explicar pra vocês. Antes deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho, comente com a hashtag no canal. E bora, gente. Bora lá. Ai, tô aqui olhando, ó. Coloquei aqui no meu aparador. Gente, minha casa tá uma bagunça. Preciso limpar. Ó o meu aparador, a bagunça aqui está. Minha gente. Eu quero levar esse aparador lá pro fundo. Sempre vocês me perguntam desse aparador. Gente, esse aparador eu comprei naquele site de venda e troca, sabe? Eu vou indicar pra vocês um app que, gente, é muito legal. Eu não sou contra você comprar coisa usada. Tem gente que fala, ai, por que que não comprei na loja? Gente, eu acho que facilita tanto. Porque às vezes a pessoa precisa desocupar espaço. Ela vai lá, anuncia o móvel. É super simples. Eu vou deixar até um videozinho mostrando como você faz pra poder colocar algum produto que esteja aí que você quer desapegar. E nem sempre há app que não presta. Não, gente. Às vezes tem coisas ótimas, excelentes, por preço muito bom. A pessoa tá precisando desocupar espaço, mudou de cidade, alguma coisa assim. Então, assim, ajuda você porque o preço vai cair, fica mais barato. E ajuda ela também que tá ali precisando desocupar. Não vai perder, né? Tipo assim, porque saiu da loja a gente sabe que perde o valor. Mas aí você pode ajudar uma a não lavar outra, né? Nasci quesito. Então, eu gosto, eu não me importo, desde que esteja numa condição legal. E esse aparador, vocês me pedem o link dele direto. E ele não tem link, porque eu comprei de uma moça e eu restaurei ele. Tem até vídeo restaurando no canal. Então, vou deixar. É a Popsi, tá? O aplicativo chama Popsi. E eles também estão com uma campanha, agora com a Covid, eles estão com uma campanha de doação de máscara, de luva. De repente, se você tiver interesse, também tiver como doar, tá? Eu sou apaixonada nesse tipo de coisa, porque eu realmente faço, é como eu disse. Uma mão lava a outra. O que não serve pra você, talvez, sirva pra outro. E a gente, assim, né? Faz um bom negócio. Mudando de papaganço, seta que lá vem a história. Coisas que você não pode errar na sua vida, gente. A pessoa que faz a planta da sua casa é a pessoa que faz a sua casa. Por quê? Como vocês sabem, minha casa eu construí. Do zero. E na planta da minha casa, gente, quem fez a nossa planta da nossa casa foi um pastor. Ele é técnico em edificações e ele que fez a planta. E, na época, ele até profetizou na nossa vida, que a gente um dia ia trocar de carro e o carro ia ser maior. E aí, o que acontece? A gente foi e fez a parte da garagem maior, né? Colocamos na planta cinco metros. Por quê? Porque a gente falou, amém, né? Vamos receber a benção. Um dia vai, quem sabe? A gente nem tinha noção de que a gente ia trocar de carro, porque não era uma vontade nossa. Mas a gente recebeu a benção. E agora, minha gente, o que aconteceu? Trocamos de carro e o carro não cabe na garagem. Por quê? Porque o pedreiro fez cagada na hora de construir a casa. Ao invés de ele colocar o tijolo pra dentro, ele colocou pra fora. E aí, não temos o cinco metro que era pra ter de garagem. Agora, vamos ter que reformar. Então, vai lá mais uma reforminha aí. Sei que vocês gostam, mas pra quem tá fazendo, não é muito legal quando você tem que refazer serviço porque fizeram errado, né? Vamos ter que refazer o nosso portão inteiro pra que o carro caiba na garagem. Ai, vamos. Mas então, por que vocês não compraram outro carro? A gente já sabia, esse carro, já falei pra vocês que já fazia um tempo que a gente tava vendo ele. E já tava dentro do nosso cronograma que ia ter que mexer ali, porque a gente mediu antes de comprar e sabia que não ia servir, não ia caber. Então, o nosso carro tá ficando no vizinho, lá da frente, que é o nosso vizinho que nos socorre sempre que a gente precisa, porque a garagem dele é enorme. Então, a gente sempre deixa lá quando precisa mexer aqui. E aí, vai ficar lá até arrumar. E aí, gente, o cara vai refazer o nosso portão. Ele vai dar continuidade, eu vou gravar tudo pra vocês. Vai ter que quebrar o muro pra ampliar o portão, pro portão ficar maior, pra poder o carro caber. Então, vocês que gostam de obra, né, minha gente? Acompanha aí como vai ficar o resultado disso. Aí a gente quer aproveitar também e já mandar pintar o portão, mas não sabemos como vai ser a sequência. Vou gravando pra vocês. Se embora comigo, então, gente. Se embora pra acompanhar como vai ficar esse portão. Tô um pouco preensiva. E aí, gente, o cara vai fazer isso. 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 Ó, como está. Tá feio agora porque precisa pintar, né, gente? Mas já colocamos. O carro já tá na garagem, coube, graças a Deus. Agora só ficou faltando a soleira ali. Vocês estão vendo aquelas duas madeirinhas? Aqueles dois taquinhos? É que a gente vai ter que usar pra fazer de cálcio até a gente conseguir colocar a soleira. A gente vai pôr, já encomendamos, tá esperando entregar. Aí na hora que colocar a soleira, aí sim a gente finaliza aqui. Mas já ficou legal. Outra coisa que eu não gostei, gente, que a gente fez aqui, que poderia ter melhorado, era ter tirado. É ter tirado essa grade aqui, ó. Eu acho que ela não tá muito combinando. Na minha cabeça não ficou muito legal. Falei pro Alan que eu acho que precisava tirar essa grade e fechar. Porque ali já tem muita grade, ó. Ali tem um monte de grade, tá vendo? Ah, que vocês não vão ver por causa da claridade. Mas ali é tudo grade. Então eu acho que se tirasse essa ia ficar menos informação. Só que também aí já o pedreiro cobra pra arrancar, fechar e já aumenta o orçamento. E isso não tava incluído, só tava incluído o aumento do portão. Mas ó como que ficou o portão. Deixa eu virar pra vocês verem. Gente, ó, como que ficou o portão. Deixa eu explicar pra vocês. Ficou super diferente aqui. Ó, tá feia a pintura porque a gente faz, ó, que a gente pintou. A gente pintou quando veio morar aqui. Então eu já tenho cinco anos. Então a pintura dele tá bem judiada. A gente já queria fazer mesmo. Só que a gente não vai fazer agora. Porque a gente tá decidindo se vai fazer agora ou se vai fazer depois, né? Vamos ver. Ó, gente. Aquela dali é a emenda do portão. Aí o que que ele fez? O meu portão ele ia até encostado ali. Aí ele pegou, trouxe o portão pra cá. Por isso que quebrou a parede, né? Trouxe o portão pra cá. Vocês lembram que daqui pra lá tinha outra grade dessa? Tinha uma outra grade dessa aqui. Aí ele quebrou tudo. Colocou o portão pra cá. E fez a continuação do portão ali. Só que ele fez com o mesmo desenho, tá vendo? Acompanhando o desenho do portão. Aqui a grade. Aqui em cima também, ó. Ele fez uma caixa pra poder continuar. Colocou mais peso pra poder o elevador do portão subir, né? O negócio do portão subir. Trocamos o motor, colocamos lá. E aqui ele passou os arcão, né? Que tem que passar. Como eu falei, a gente tá decidindo se já vai pintar agora. Então ele já passou, porque ele tem que fazer isso. Mas ficou assim, gente. Ó, mudou a posição. E ficou totalmente diferente. Mas ficou bem, bem igual o desenho. Claro que não fica idêntico, porque é difícil ficar idêntico, né? A mesma pessoa que fez o portão, mudou. Ela não mora mais aqui. Então foi outro rapaz que a gente contratou pra fazer essa emenda. Aí ele fez, mas ele fez muito bem feito. Ele é super caprichoso. Ó, ele tentou deixar tudo certinho. Até a grade. O outro cara que veio fazer, ele tava querendo fazer reto. Uma chapa reta. Esse não. Veio, fez, ó, com detalhe. Aí assim ficou o nosso portão. Ficou gigante o portão, gente. Ficou enorme. Aí quebramos aqui. O que que aconteceu? Minha caixinha de correio quebrou. Tivemos que trocar a caixinha do correio. Porque o Alan trocou por essa horrorosa. Eu não gostei dela. Não gostei. Eu tenho que dizer que eu não gostei. Ó, é difícil até de abrir. Eu gostava mais da outra minha. Ó, ela é de plástico. A minha outra também era de plástico, viu, gente? Parecia ferro de tão linda, mas era plástico. Aí ele trocou por essa aqui feia, mas tá bom. Mas tem a caixinha do correio. Ah, e a gente também fez outra coisa que eu acabei não mostrando no meio da obra pra vocês. Porque o cara deu umas enroladas na gente pra terminar o serviço. Mas a gente colocou calha também. A gente colocou aquela parte, eu não sei o nome, gente. Vou colocar aqui o nome que é. Que você coloca, acho que é pingadeira. Que você tem que colocar na frente da casa. Até meio que obrigatório isso. Aí a gente já aproveitou e colocou também. Vou mostrar lá da frente. Ali na caixinha do correio, o Alan pagou bem baratinho nessa caixa. Acho que foi R$28,00, R$20,00. Só que só tinha essa e a gente precisava colocar. Porque a gente não sabe quando vai mexer aqui. Quando eu for tirar essa gradinha, aí a gente já troca por uma caixinha do modelo que eu tinha outra. Que eu gostava mais daquela. Por quê, gente? Aquela de lá, que eu tinha, ela parecia ferro. Só que ela era plástico. Aí ela ressecou. Então na hora que eles foram tirar, quebrou. Aí eu quero ver se quando a gente trocar essa, eu já compro uma naquele modelo. Só que é de ferro mesmo. Aí eu já coloco ali. Porque desde o começo eu, Alan, tinha vontade de trocar. Mas, né? Tem coisas que você põe na casa e você nunca mais vai trocar, viu, minha amiga? Então você cuidado com o que você escolhe. Eu não me arrependo daquela caixinha, não. Se não fosse esse portal, ela tava comigo até hoje. Deixa eu mostrar pelo lado de fora. Gente, a gente também fez uma alteração na calçada. Então vocês estão vendo que ela começa assim. Aí ela tem uma queda. Ela era mais reta e caía ali. Só que aí a gente teve que fazer isso pra poder o carro entrar, sabe? Porque não tinha rampa. Aí às vezes o outro nosso carro já batia o prisma. Esse, então, nem se fala. Ele bate na guia. Então a gente rebaixou a guia e fizemos esse detalhe aqui assim. Depois a gente vai pintar o chão de novo, sabe? Ó, gente. Aqui tá o nosso portão. Aí, ó, depois vai fazer a pintura. Mas olha o tamanzão que ele ficou. Tá enorme de grande, gente. Aí ali tá a gradinha. A gradinha fica meio escondida na árvore. Mas, ó, ficou ótimo. E ali tá a nossa calha, ó. A nossa pingadeira. Olha que linda. Gente, em meio reforma, finalização e caos. Viemos comer, né, amor? Almoçar. Nosso almoço é McDonald's, gente. Viemos no McDonald's porque a fome bateu. As menininhas estão ali, ó. Gente, ela tem um protetorzinho. Esse protetor, ele tá meio chique, ó. Ele é... Oi, Penélope. A Penélope já tá aí muito inquieta hoje, ó. Ela não para. Tem que tomar cuidado com ela. Né, bombonzinha? A bombonzinha não tá muito boa hoje, não. A gente tá aqui no Mac. Tão esperando pra retirar o nosso pedido. Já fizemos o pedido já. E, gente, fazer comida. Nossa, hoje não tá dando. Hoje tá um tempo... Nossa, Alan, parece que não vai chover mais não, né, você viu? Não, vai sim. Vai esfriar, vai cair pra 8 graus. Ah, é? Que beleza. Ele adora fio. E a gente vai... Eu tava esperando que ia chover. Ele disse que vai chover, mas eu acho que o tempo deu uma limpada. Tava bem escurão. Agora deu uma limpada. Mas o tempo aqui é imprevisível. Na mesma hora que tá tempo de chuva, tá tempo de frio, tá tempo de calor. É assim aqui. E tá marcado o frio, né, então. Tô esperando. Depois eu mostro pra vocês o que nós pedimos, minha gente. Tô... Editei já vídeo. Daqui a pouco tem vídeo no canal. E é isso, tô gravando pra vocês tudo. E a gente vem no McDonald's, a gente não compra direto ali, gente. Ó, abaixa o aplicativo aí no celular de vocês. Né, publi não, viu, meu povo? É que realmente compensa. A gente pede tudo por aplicativo. Fica muito mais barato. Ó quanto que tá saindo o Top Sunday. Cinco e pouco, gente. É muito em conta. Então já fizemos o nosso pedido, agora a Rola vai retirar. Tô esperando ali sair os pedidos. E aí, o que acontece, minha gente? O Alan, ele tem o hábito de comprar o McDonald's. E eu não sou tão fã do Mac. Daí eu vou lá num lugar que tem aqui que vende risoles. E peço risoles. Então, ele fica com o Mac, eu fico com risoles. Ah, meu Deus, tem que ir ali e comprar farofa aqui perto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, vocês. Não tá ficando? Gente, eu tô fazendo coleção de máscara já. Tem pra esperar? Ó, a Carol e eu temos uma igual. A Carol, eu e minha mãe, que a gente comprou tudo no mesmo lugar. A Carol comprou, ó. Que é essa daqui, rosinha. Aí, esses dias eu fui num negócio que vende lanche. E lá eles também tão vendendo máscara. Aí, olha que bonita essa estampa. Linda. Aí, eu peguei essa daqui pra lá também, ó. Aí, já higienizei elas. Tão todas lavadinhas, passadinhas. Passei álcool em gel na minha mão, tá, gente? Que agora a gente tem que falar tudo, né? Vocês já falaram, Vanna, pode pôr a mão na coisa, mas tá com álcool em gel. E o nosso álcool em gel, ó, a gente tá com um monte de vidrinho desse aqui agora. Onde eu vou, tem álcool em gel. Esperar agora se desenrolarem ali. Hum, que delícia. Aí, ó, pega a sobremesa aqui. Que o meu lanche eu busco em outro lugar. Você quer primeiro pegar a farofa, depois a gente já pega os olhos. Beleza. A gente vai num lugar ali... Vou pegar os olhos. A gente vai num lugar ali que o meu padrasto compra a farofa. Toda vez que eu vou na minha mãe, a gente fica se deliciando na farofa. E eu não acho essa farofa em quanto nenhum. Daí o lanche vai passar lá, mas é lanço, vou pegar a farofa, tá? Ah, claro. Precisa comprar, não fazer compra, não. É tipo um açougue lá. E se tiver aperto, né? Ah, deve tá assim. Já dá a minha máscara aí, já tá separada. Então é isso, gente. Ai, ó, que delícia. Aí você vai começar por onde? Vou acabar começando pela sobremesa. Bom peça, hein? Muito, bicho. Quer dizer, é do grandão, né? É, é o top, né? Maior. Você só não demora, por favor? Tá bom. É nesse Swift aí, ó. É. É Swift, né? É. Ó, gente, essa farofa aqui que eu compro, ó. Cara pra caramba, 9,20. Ah, não. É a apimentada que é boa. Mas aqui, ó, apimentada. Eles pensam numa farofa top. É a melhor que eu já comi na minha vida. Vale a pena, viu? Se tiver aí na cidade de vocês, já comprem. Swift tem em bastante lugares, né? Aí quando você não aguenta uma promoção, gente. Tá 19 reais. A moça falou, vou pegar uma dessa daqui, ó. Chegamos. Mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei pouquinha coisa que a Vanessa tava lá no carro, sabe? Você sabe como que a mulher, quando a mulher fica esticelando no carro. Ela fica... Inconforme. Inconforme. Então, não deu pra demorar muito pra ver as promoções de lá. Queria ver, né? Mas outro dia eu vou lá. Ó, peguei o McDonald's. Aí, o que que eu peguei no McDonald's, ó, gente? Peguei esse 10 nuggets, né? 10 nuggets. Tava 10 nuggets por 9 reais. E o quarteirão tava 2 quarteirão por 14,90 no aplicativo. Só. Tô sentindo que... Que eles... Porque sempre eles deixam errado alguma coisa, mas eu acho que não. Aí o Top Sandro que a gente já comeu no carro. Aí lá naquele Swift, eu peguei essa farofa que eu falei pra vocês que é apimentada, que é boa. Peguei esse queijo de coalho. Tava 13 reais ou 14 reais. Peguei essa linguicinha aqui, defumada. Tava 3 reais. E peguei esse espetinho de carne bovina temperada. A moça falou que vem 9 espetinho por... Tava 19 reais. Eu achei barato, 900 gramas. Eu comprei. E peguei. Depois eu fui buscar um risoles, que a Vanessa já vai degustar. Porque essa moça ama risoles. Fala, risoles. Risoles. E ele fica suando que eu falo risoles. A sua boca fica bonitinha quando você fala risoles. Meu Deus. Sabe a coisa. Ela fez risoles, aí ela faz e te abre. Risoles. Risoles. Estou aqui comendo risoles. Hum, só. E assistindo o Flore, gente. Vocês estão acompanhando também? Eu assisto no vivo. Mas hoje o negócio está difícil. Está travando uma travação aqui. Ó. E vocês? Já comeram hoje? Elas já comeram, viu, gente? Comida delas tem horário. Vkk. Tchau. A CIDADE NO BRASIL